Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Mística Oráculos, sejam todos muito bem-vindos. Antes de iniciar nossa leitura, vou convidar você para fazer parte do envio do Reiki. Quem não conhece, o Reiki é uma energia maravilhosa, é uma energia de cura que pode atuar em todas as áreas das nossas vidas. Se você quiser fazer parte, deixa aí nos comentários o teu nome completo ou as tuas iniciais, sempre com a data de nascimento. Se você quiser colocar uma pessoa muito querida para você, um parente, tá? Também, deixa os dados completos, nome ou iniciais, sempre com a data de nascimento. Pode incluir as crianças e pode incluir os bichinhos de estimação, tá? Os bichinhos de estimação, vocês colocam o nome do teu bichinho mais a espécie. Então, nome, se é um gato, se é um cachorro, se é um passarinho, tá certo? Todas as noites vocês recebem o envio da energia. Eu vou frisar, tá? Pedi mais uma vez, não coloquem nome de desencarnados e não coloquem também, ah, eu aceito e família, tá? Sempre precisa das informações, eu preciso das informações para quem esse Reiki vai, para quem essa energia vai, tá bom? Bom, vamos ao nosso vídeo, então? Hoje eu vou trazer uma mensagem dos mentores aqui, o que os mentores querem falar para vocês nesse momento. Trouxe quatro opções, vão ser mensagens, acredito eu, tá? Mais rápidas, mais direcionadas. Então, quatro opções aqui para vocês. A primeira é um quartzo rosa, tá? Um quartzo rosa. A segunda é uma sodalita bruta, tá? A terceira é um cristal branco bruto também, tá? E a terceira é um quartzo verde bruto, certo? Então, já sabem, se vocês quiserem, ouçam uma, duas, três opções, tá? Se quiser ouvir uma opção aí na intenção de uma pessoa que seja querida, mas muito querida para você também, para você dar um direcionamento, né? Uma palavra para essa pessoa, você também pode escolher, tá? Um dos baralhos aí para ela, tá certo? Eu vou dar início aqui, então. Vamos ver o que os mentores trazem nesse momento para vocês. Vamos começar pelo quarto rosa. Lembrando, tá? A área de membros está aberta essa semana, com toda certeza. Teremos vídeo na área de membros, né? Eu até peço desculpas aí aos membros, mas... Vocês sabem, né? Diante dos últimos acontecimentos, não tem como. Mas as coisas já começam a caminhar novamente, tá bom? Então, vamos aqui na opção número um, ver o que os mentores trazem, tá? Para vocês que escolheram essa opção. Vamos lá. Vamos lá. Opção número um. O que os mentores querem falar para vocês nesse momento? Ó, aqui tem um momento de você se reencontrar, tá? Um momento de você buscar a tua paz. Um momento de você buscar a tua tranquilidade. A tua harmonia, tá? Momento também, né? Mentor aqui que está na opção número um. Está pedindo para você usar muito a sua sabedoria. Aqui, gente, eles vêm pedindo muito para vocês não vibrarem na raiva, no ódio, tá? No rancor. Eles estão pedindo muita maturidade nesse momento, tá? É momento de deixar a vaidade de lado, né? De deixar insatisfação pessoal também. Muitas pessoas podem estar vivendo aí momentos de insatisfação, aonde talvez você não tenha momento para estar, na verdade, você não tenha motivo, né? Para estar insatisfeito. Então, o teu mentor está falando. Coloca um pouquinho aí a mão na consciência e não é momento de você vibrar, tá? Na insatisfação. É momento de você vibrar na alegria, né? Eles falam aqui que a firmeza que você tanto busca estruturar alguma situação, isso está chegando, tá? Isso é. Se essa tranquilidade já não estiver na tua vida e você não estiver entendendo. É aquela história. Às vezes vive tão no automático, tão no desespero para resolver as coisas, ou com tantos problemas, que quando a situação começa a acalmar, às vezes é até difícil vocês entenderem. Sabe aquela história, está bom demais para ser verdade? Vai acontecer alguma coisa ruim? O teu mentor pede para que você mude essa mentalidade, tá? Ele fala que nessa primeira opção tem alguém que está desistindo de uma questão financeira, desistindo de lutar por um dinheiro que é de direito. Pode ser uma causa na justiça, pode ser alguém que te deve, pode ser um ressarcimento, não sei. Pode ser que você tenha saído de uma empresa e alguém não te pagou. Pode ser um cliente que está te devendo faz muito tempo. O teu mentor falar para você, você precisa insistir. Esse dinheiro é teu de direito. Insista, persista o quanto for necessário. Você vai receber. Você vai receber. Aqui pode ser também um dinheiro de herança. Mas essa herança aqui eu vejo que as coisas já foram definidas. É como se vocês tivessem bens, vai, os bens fossem vendidos e alguém recebeu esse dinheiro e não passou a tua parte. O teu mentor fala, vai atrás. Não deixa isso para outra pessoa. Isso é seu de direito. A espiritualidade está com você aqui nesse momento também. Momento bem... Posso falar de uma sensibilidade muito grande. Então vocês vão estar bastante receptivos aí nos próximos dias. E receptivos assim, as pessoas, as energias. Sabe aquela história de bater o olho na pessoa e olhar e falar Hum, tem coisa errada ou essa pessoa me passa uma coisa boa. Quando a gente está um pouquinho mais habituado, um pouquinho mais treinado é muito fácil a gente sentir quem deixa a nossa energia boa ou quem nem interfere, nem para bem, nem para o mal e quem desestrutura. Então se vocês sabem que tem alguém que desestrutura, evita. Evita, evita porque é isso que o teu mentor está falando. A tua sensibilidade é como se o teu canal mediúnico tivesse um pouco mais aflorado nos próximos dias. Então essa percepção, essa sensibilidade vai estar mais aflorada. Tem alguém aqui que também desistiu de uma vaga de emprego. Talvez você tenha desistido de esperar. Pode ser uma vaga numa empresa CLT, digamos. Ou um concurso público, se o mentor falar para você não é para você desistir. Vai ter um concurso público, sei lá, às vezes você não passou na primeira pode ter tipo uma segunda chamada, vai. Você vai conseguir. Aqui a mesma coisa, tem gente tentando bolsa de estudos. Não conseguiu de primeira, mas ainda tem a oportunidade, tem a possibilidade. Então para bolsas de estudo, para concursos públicos e para processo seletivo, teu mentor fala não desiste não, porque pode ter uma reviravolta aí e o que você talvez ainda não teve resposta eles podem entrar em contato, tá? Então não perca as esperanças. Vamos ver o que mais. Aqui, ó. Desconfie de pessoas de círculo social, tá? Pessoas que vêm muito amorosas, muito cheias de elogios, te paparicando muito. Desconfia. Tá? É isso que o seu mentor está falando. E você sabe de quem eu estou falando porque a tua sensibilidade está mais aflorada, né? Falei para vocês que a percepção de vocês está mais aflorada. Por falar em percepção, vocês podem sentir até nos objetos, né? Vocês podem pegar, por exemplo, vocês pegam um cristal, assim, vocês colocam a mão, vocês vão sentir a energia, tá? Se aquilo está carregado de boas energias, se aquilo precisa limpar. Alguém pode te dar um presente. Você vai colocar a mão, você vai sentir se aquilo é bom ou não, tá? Normalmente, gente, o que tem bastante energia, né? A gente tem muitos chakras na palma da mão. Se a gente faz assim, né? Se a gente esfrega as mãos, a gente ativa os chakras. Então, normalmente, o que está quente tem mais energia. Normalmente, mais energia positiva. O que está frio é que está faltando energia, né? Ou tem uma energia mais negativa. Então, quando vocês receberem alguma coisa, ou vocês também que gostam, né? Sei lá, gostam de comprar os objetos mais esotéricos, mais místicos, vão treinando. Vão treinando a sensibilidade energética na mão para qualquer coisa. Vocês vão conseguir até sentir a energia das pessoas. Mas ativem os chakras, batam palmas, tá? Esfrega bem as mãos que vocês vão sentir. É isso que o seu mentor até instrui vocês aqui, tá? Então, tomem atenção com essa ideia desse círculo social aqui. Alguém pode vir com esses muitos elogios, tá? Presta atenção se isso é verdadeiro ou não. Por isso que essa percepção está tão aguçada, tá bom? Aqui, teu mentor fala de um pequeno desequilíbrio pode ser com a tua parte, a parte de mãe, tá? A parte materna aí. Veja um desequilíbrio emocional, veja uma pequena dificuldade, uma pequena instabilidade que está ligado à mãe, tá? Os mentores aqui também falam de vocês recebendo alguma resposta da espiritualidade. Tem alguém que está ouvindo aqui, ou até um grupo, que estava bem desconfiado, bem receoso com relação à espiritualidade. Sabe aquela história? Meio que São Tomé, é ver pra crer, vocês estavam mais ou menos assim. Se o que vocês estavam aguardando ainda não aconteceu, vai acontecer, vai acontecer, desculpem. É como se a espiritualidade meio que, né, é pra falar o português, claro, desse uma esfregadinha na cara de vocês, né? Mais ou menos assim, você quer uma prova? Tome essa prova então, tá? Então, é o que vocês pediram de sinal, né, e não é qualquer sinal vocês vão receber. Aqui, ó, espiritualmente falando, nós temos a presença muito, mas muito forte aqui, da minha amada mãe Emanjá, nós temos Oxóssi, nós temos Yansã, tá? E claro, gente, mentor espiritual, o teu mentor está falando outra coisa, não duvide dele. Por quê? Porque vocês estão, eles estão mandando algum tipo de sinal, algum tipo de recado, algum tipo de mensagem do que você faz, ou do que você não deve fazer, e vocês estão ignorando. Tem muita gente ignorando. Você está falando assim, ah, é um pensamento, é alguma coisa que está passando na minha cabeça, né, é a minha própria voz. E eu já falei para vocês que às vezes, os mentores podem se comunicar, né, e a gente acha que a nossa voz não é, tá? Então, não ignorem as mensagens que eles passam, tá bom? Vamos ver o que mais. Mesmo porque, gente, ó, espiritualidade está trazendo muita superação para vocês, tem objetivos aqui que vão ser, assim, alcançados com muita glória, né, vocês não vão nem acreditar. Quem está na opção número um, vai logo, logo, alçar novos voos, tá? Vocês estão pedindo mudança de vida, né, estão buscando isso, eu vejo vocês buscando mesmo, espiritualidade está fazendo a parte dela, vocês é de vocês e a parte delas, né, como se fosse uma parceria aqui para vocês receberem tudo que é de novo, tá? Então, tem muita superação para acontecer aqui, né, aqui é como se fosse até uma recompensa que é merecida para vocês, tá bom? Tem Exu agindo muito forte nessa parte de conquistas, né, de ajudar vocês, vocês a manter esse caminho aberto, tá bom? É, o mentor também fala aqui que, quem está na opção número um está com muitas mudanças acontecendo, principalmente a mudança no teu campo mental, né, no teu pensamento. Vocês vão ver isso refletindo na saúde de vocês, no corpo físico de vocês. É aquela tal história, o pensamento cria, tem gente criando doença, tem gente criando coisas no corpo, tá? Então, ao invés de criar doença, criem saúde. Ao invés de vocês falarem assim, ah, eu estou doente. Não, eu estou, eu estou me curando, eu estou em processo de cura, né, é muito mais leve, né, o nosso corpo entende de uma forma muito melhor, tá? Falando em saúde, né, Exu manda avisar aqui que tem exames errados. Ou tem exames errados, ou você está buscando um diagnóstico, não está encontrando, está faltando, algum exame importante, tá? Mas o mais provável aqui, ou é troca, ou é análise errada, tá? Nós temos resultados aqui, de exames, de processos de saúde que confundem. Então, teu mentor está falando, vai atrás. Teu médico está querendo dar um diagnóstico que não faz muito sentido com os sintomas que você, é, tem até o momento, tá? Não vejo gravidade também, tá bom? Eu vejo vocês se estressando aqui, infelizmente, com uma pessoa mais jovem, tá? É uma pessoa, gente, que só causa problemas, né? Vejo vocês, inclusive, assim, talvez até rompendo, ou até tem um afastamento maior, tá? E mais jovem, pode ser, sim, um adolescente, um adulto, a pessoa é mais jovem que você. É uma pessoa, posso falar bastante, é uma pessoa que causa algum tipo de prejuízo, e não é um prejuízo físico, é um prejuízo energético, é um prejuízo nas relações, tá? É aquela pessoa que, ao invés de colaborar com a solução do problema, ela colabora sempre trazendo mais problemas. E o teu mentor tá falando que talvez você tenha dado uma, duas, três, quinze chances, e a tal história, se você não aprender pela dor, pelo amor, né? Que ainda estão te dando uma oportunidade, aqui você vai aprender pela dor. Então, tem esse estresse com essa pessoa, tá? Uma pessoa imatura, uma pessoa que precisa crescer mesmo, mas que tá difícil, né? Acha que tem que ser mimada, digamos assim, tá? Pode ser um homem, pode ser uma mulher, você vai adaptar aí para o teu momento, tá? Teu mentor aqui, ele também traz pra você, ele fala de cortes, de laços, de elos, com pessoas que até então estavam travando a tua vida. Aqui são pessoas que você achava que eram seus amigos, mas na verdade eram seus inimigos. Lembra que vocês estão extremamente sensíveis, né? A percepção aguçada. Então, quem tá na opção número um aqui vai ter os próximos dias mais intensos, tá? Os próximos dias de vocês serão bem mais intensos, principalmente, gente, com relação às pessoas, né? Tudo que tá ligado aqui às relações. Tem muita mudança de consciência pra vocês, muita mudança de rumo, muita mudança de rota, né? Eu tenho duas cartas aqui, três até, que falam fatalmente de mudanças e quando vocês se derem conta, os cortes vão ser bem bruscos. É aquela história, eu não quero mais fulano na minha vida, tá? E trabalhem, pessoal, pra que vocês não fiquem alimentando esse negativo. É aquela história. Às vezes eu acho que a gente não tem que perdoar nada, ninguém, a gente tem que se perdoar. Talvez quem perdoe os erros dos outros é Deus, né? A espiritualidade. Então, é isso que o teu mentor fala, tá? Tem lei do retorno agindo aqui também, né? Lei do retorno que vocês estão, estarão presenciando, tá bom? Vamos ver. Ó, tem uma energia aqui na tua casa de concretização, tá? Alguma coisa se concretiza, se materializa. Pode ser uma casa mesmo que você tá querendo. Pode ser alguma coisa que você queira arrumar aí dentro da tua casa, tá? Mas tem alguma coisa que se realiza aqui, tá bom? Outra coisa. Tem um homem próximo a vocês que ultimamente andava com a energia bem estranha. Uma energia pesada, uma energia tensa, tá? O mentor fala que algo de passado ou alguém entrou em contato, ou essa pessoa lembrou, essa pessoa viu alguma coisa e meio que incomodou, tá? Então, por isso que essa pessoa pode ter ficado remoendo, né? Ficou uma energia pesada, tá? Aqui eu vou falar pra vocês que tem até uma energia assim, não que o obsessor seja leve, mas uma energia meio que de obsessor. Vou falar pra vocês que a espiritualidade está cuidando disso, principalmente porque essa pessoa mora com você. E você que está vendo a um, né? O que está com essa sensibilidade, talvez tenha uma sensibilidade maior já. É como se você conseguisse repelir, né? Neutralizar essa energia aqui dessa pessoa, tá? Não entenda como maldade, né? A gente tem uma carta do urso aqui, mas vem como algo muito pontual, tá? Essa pessoa também, ela foi alvo de ciúmes, né? Alvo de alguma falsidade que veio da família dele, tá? Estou falando aqui na figura de um homem. Claro, pode ser uma mulher, mas com essa energia masculina mais evidente, tá? Mas aqui pra grande maioria vai ser um homem, tá? Que convive com você. Pode ser teu filho, teu pai, teu marido, tá? Ou alguma mulher que tenha essa característica mais afirma, tá bom? A espiritualidade manda dizer pra vocês que isso está ficando pra trás, tá? É como se um passado realmente estivesse finalizando e essa pessoa está recomeçando, recomeçando, tá mudando, tá entendendo também como se proteger dessas energias. Certo, pessoal? Então é isso. Então essa foi nossa opção. Número 1. Espero que vocês tenham gostado. Só vou dar uma pausa, recolher as cartas, a gente já volta pra 2. Vamos lá, pessoal. Opção número 2. Quem escolheu a sodalita azul? Vamos ver o que os mentores trazem para a opção número 2. O que vem pra vocês? O que é importante? Vamos lá. O que vem aqui pra quem escolheu a opção número 2, a sodalita? A opção número 2 aqui já abre com um pouquinho, né, de alerta. Tá pedindo um pouquinho de alerta pra vocês, tá? Principalmente com quem não me levem a mal, tá, gente? Mas cuidado um pouquinho com a arrogância espiritual, né? E a arrogância espiritual, gente, pode ser de vocês ou pode ser de uma outra pessoa, tá? A próxima. Sabe aquela pessoa que bate no peito e fala Ai, não, porque nada me pega. É, não, porque é, sei lá. Você tá conversando com a pessoa e a pessoa fala assim, gente, sem preconceito, pelo amor de Deus. Vou dar só um exemplo. Ai, eu sou católica. Né, eu sou católica e nada muda isso. E tem que ser católica porque é o melhor, entendeu? Só a religião dela funciona, né? Então, tomem cuidado com essas energias, tá? Isso desequilibra vocês. Novamente, né? Já apareceu uma pessoa mais jovem com esse desequilíbrio de energia pra vocês. E aqui, na opção número um, me perdoem, e aqui na número dois também tá aparecendo, tá? Novamente, gente, a espiritualidade já vem gritando aqui nessa abertura, tá? E Emanjá vem pedindo pra vocês mais pé no chão, mais centramento, mais realidade, tá? Ogum também e nosso querido Pai Oxóssi e Pai Oxalá, tá? Então, vocês podem ver que tem uma galerinha de peso aqui, tá? Trabalhando espiritualmente com vocês. Então, prestem atenção. Tem algum tipo de desequilíbrio que tá tentando invadir ou já invadiu vocês que tá pegando a saúde, tá pegando o campo físico, né? Pode ser alguma energia, pode ser o contato com alguma pessoa. Então, os mentores falam pra vocês, aqui tá cabendo uma limpeza, né? Principalmente, gente, limpeza de emoções, tá? Tem pessoas aqui caminhando pra retornar pra uma depressão. E por que é que vocês estão voltando pra essa depressão? O que que tá levando vocês a essa depressão? Sim, pode ter acontecido algum fato que tenha marcado, que tenha desencadeado? Pode. Mas aqui também, o plano espiritual alerta, ó. Como se vocês ignorassem um pouquinho, ó, nós estamos aqui, vocês não estendem a mão, não pedem ajuda. Então, se apega, gente. Se apega muito à espiritualidade. Se vocês estudarem um pouquinho, né? E eu peço que vocês não me interpretem mal, eu não tô falando que é só isso, tá? Mas, muitos dos casos de depressão, se vocês estudarem aí pela linha da espiritualidade, pode ser sim, né? Desequilíbrio espiritual, pode ser obsessor, pode ser esses espíritos soltos, tá? Que ficam tentando, como é que eu falo? Entrar na mente de vocês, né? Conduzir vocês pro outro lado, digamos assim, pra uma escuridão. Então, eu acho muito importante quando a gente fala em depressão, e aqui mostra uma depressão que mexe tanto com o teu mental quanto com a tua saúde física, é muito importante o trabalho paralelo, né? É importante você trabalhar a tua espiritualidade, seja qual for a tua crença, e claro, né? Os tratamentos médicos, as terapias, o psicólogo, o psiquiatra, o que você frequenta, tá? Então, é isso que o Tomeitor está mandando pra vocês. Precisa desse reequilíbrio. Tem pessoas aqui que, inclusive, a gente vão mudar ou a forma de pensar, a forma de ver, a forma de cultuar a tua espiritualidade. Vocês vão se encontrar. Quem tá na opção número um, quando a gente fala de espiritualidade, talvez você venha carregando alguma coisa de família. Eu vou pegar o mesmo exemplo, tá? Minha família toda é católica. Eu quero ser... Dá um banda. Eu quero ser evangélica. E eles não concordam. Então, o Tomeitor fala pra você, você tem livre-arbítrio. Você não precisa ir conforme eles estão te direcionando. E outra coisa, talvez seja um desafio teu, né? Tratar a tua espiritualidade da forma que o teu coração pede, independente se você quer uma religião que, às vezes, você não quer ou se você quer mudar, né? Quer conhecer outras coisas. Às vezes, você vai na igreja evangélica, mas você, sei lá, sabe que você tem uma bruxona enrustida e um bruxão, um mago, e você quer trabalhar isso. Então, a espiritualidade está pedindo muito para vocês usarem o livre-arbítrio de vocês. Não é surtar, não é enfiar o pé na porta, mas assim, né? Eu tenho o direito de cultuar, de seguir o que o meu coração pede, tá? Vamos ver o que mais. E é interessante, ó, né? Quando vocês conseguirem fazer essas pequenas mudanças, que pode ser um desafio nesse momento, né? Mas quando vocês efetivarem essas mudanças na vida de vocês, vão falar assim, nossa, por que eu não fiz isso antes, né? Por que eu não tomei essa coragem antes? Por que eu não assumi as minhas vontades quando eu tive uma oportunidade, duas, três? Aqui tem uma sensação, assim, de regeneração, de vocês voltando para vocês mesmos, né? Vocês se encontrando. Ali tem muito encontro de, assim, encontro com a paz, encontro com a própria harmonia. Tem uma realização, aqui eu vejo uma realização espiritual. Muitas pessoas encontrando um caminho espiritual que traz realmente a paz, né? Que traz a tranquilidade para vocês. Muita gente se desenvolvendo dentro do caminho que encontrar, tá? O mentor de vocês fala assim, essa mudança, né, talvez não seja tão tranquila por conta dos outros. Mas, insista. Eles falam para vocês, insistam na mudança que vocês querem. Sigam o que o coração de vocês, o que a alma, o que o espírito, o que as intuições direcionam, tá? Vocês sabem o que faz bem. É como eu falo, vocês sabem o que dá aquele quentinho na alma espiritualmente, né? É aquela tal história, você pode ir numa missa, tá lá, ouvir o padre e para você, x. Agora, você pode entrar, sei lá, num terreiro de umbanda a hora que você ouve o atabaque tocar, aquilo lava a tua alma, né? Ou pode ser vice-versa, você vai no terreiro, você olha, você fala, eu não tenho conexão com nada disso. Você entra na igreja, vê o padre rezando, você fala, nossa, é isso que eu quero para a minha vida, tá? Então, também torpede muito para você insistir nesse ponto. Talvez quem está na opção dois, essa história da espiritualidade, ou até da religião, né? Não acho errado, eu acho que cada um tem que ir para onde o coração manda, como nós estamos falando aqui. talvez seja algum desafio seu dessa encarnação, digamos, tá? Alguma coisa que realmente você tenha que lutar, que você tenha que impor a sua vontade, tá bom? Voltando aqui um pouquinho, né? Para o nosso mundo, né? Para as nossas realizações, o teu mentor fala assim, talvez você, ou você seja convidado, ou você ganha até, tá? Uma viagem, e alguém vai falar para você, você não vai, tá? Só que você vai falar que você vai. Vai ser fácil? Não vai. Mas o teu mentor fala, você precisa ir. Você, insistindo, você vai conseguir sim, tá? Fazer essa viagem aí. E dentro desse lugar, você vai encontrar um caminho, uma saída, uma solução que você buscava há muito tempo. Essa movimentação que você vai fazer aqui também, é como se fosse um ponto de amadurecimento para você. Gente, aqui pode ser uma viagem, sei lá, num final de semana, pode ser uma viagem que a empresa, diga para vocês, trabalha numa empresa, a empresa te presenteia, ou fale, ah, você tem que viajar a trabalho, mas tem algo por trás, tá? Algo positivo. É como se a espiritualidade colocasse algo positivo por trás dessa viagem e que vai ajudar muito na tua vida. Então, não desistam, tá? Vocês precisam dar seus pulos aí e concretizar. Que seja um dia, dois, um mês, tá? Tem um, digamos que tem um objetivo maior por trás de tudo isso que vocês vão entender quando vocês estiverem no local ou no retorno, tá bom? Tem uma colheita financeira aqui para vocês também, tá? Algum dinheirinho aí, não é muito, mas alguma coisa que vocês estão esperando esse dinheiro vai chegar. Vamos ver o que mais. Aqui alguém te ofereceu algum contrato de trabalho, mas o teu Exu já te deu o recado, tá? Que não é para você aceitar, tá? Sabe aquela história de, ah, vamos ser sócios? Aham, só que você vai ser o capacho e eu vou mandar nas entrelinhas? Você não entendeu isso. Você entra com o trabalho ou eu entro com o dinheiro? O teu Exu falar para você que não, você já recebeu esse leve toque do teu Exu, tá? Que você não deve aceitar. Então, nós temos aqui contratos de trabalho ou que vão ser rompidos, pode ser que você tenha até firmado isso já e você vai rescindir, ou que você vai negar, tá? É uma pessoa que tem um domínio financeiro, é uma pessoa que tem, digamos, cacife aí para investir nesse negócio, mas não vejo você evoluindo, quem vai evoluir essa pessoa, tá? E ainda vai te colocar numa espécie de dívida eterna, como se fosse uma dívida de gratidão. Então, teu Exu já abre teu olho e fala atenção aos contratos aí que você firma, tá? Muito voltado aqui para a sociedade e inclusive pode ser sociedade em família. Talvez não familiares tão próximos, mas pode ser um primo, pode ser um tio, tomem atenção, tá bom? Exu vem cortando muito probleminha da tua vida, tá? Tirando muita pedrinha, muito empecilho aí do teu caminho. Coisas que inclusive vão se acumulando na hora que você vai ver, virou uma bola de neve. Ele não tira isso sozinho, claro, né gente? Ele vai te instruindo, te direcionando para que você resolva. Então, aquilo que vai ficando pelo meio do caminho, talvez você esteja voltando e conseguindo resolver tudo, tá? Isso é obra de Exu aqui, tá bom? Vamos ver o que mais. Aqui você pode ter um pequeno desentendimento com uma pessoa que é muito querida para você, tá? Mas aqui vem algo no sentido o amor supera, né? Aqui é um mal entendido, tá? Não estou vendo fofoca nem nada disso. É alguém querido, pode ser até alguém da família, mas a espiritualidade fala aqui que vocês acabam superando, alguém que você tem confiança, tá bom? Aqui também, gente, o mentor vem falando para vocês assim, tem gente que precisa colocar ordem, é como se fosse na tua casa interna, sabe? Como se você precisasse buscar a tua organização interna mesmo, né? Pode ser do teu coração, tá? O teu eu. A espiritualidade vem falando para vocês, a harmonia interna. Precisam buscar essa harmonia, precisam colocar as coisas em ordem. algumas coisas desequilibradas recentemente aí, mas fala que vocês têm a total capacidade de se reequilibrar, então busquem isso, tá bom? Talentos muito desperdiçados aqui, principalmente mulheres, né? Que estão num período assim, um pouco mais confuso da vida. Estão, inclusive, com uma abertura espiritual mediúnica maior, parece que vocês têm muita opção, não sabem para onde ir, tá? E os mentores estão falando, vocês estão desperdiçando o tempo e as habilidades, os dons que vocês têm. Então é a hora de, não posso falar o que vem na minha cabeça, é mais ou menos assim, é a hora de parar de procrastinar, de enrolar, pegar alguma coisa e colocar em prática, tá? Não é a hora de ficar falando, ah, mãe, eu faço, depois eu faço, eu vou ver, né? Ah, quando isso acontecer, eu vou tomar uma atitude. Ah, ah, o teu mentor fala, você está ouvindo essa leitura? Desliga, acaba de ver, desliga esse telefone, seu computador, não sei onde você está assistindo e vai tomar uma atitude, tá? Não interessa, pode ser onze horas da noite, meia noite, mas vai colocar alguma coisa em prática, tá? Eles falam que vocês precisam, tem algum conhecimento que vocês precisam aprender mesmo, que vocês precisam integrar para sopar no que vocês já sabem, por isso que eles estão falando de talentos desperdiçados. Outra coisa, defuma a tua casa, tá? Defumaçãozinha de limpeza, começa lá do fundo, abre a casa inteira, abre todas as janelas, as portas, acende as luzes, abre armário, né? Tudo que tiver portinha aí, abre, tu defuma tudo, tá? Defuma no sentido, tô limpando, tô removendo qualquer energia, qualquer bloqueio, tá? Faz uma bela de uma defumação, pode ser defumação, compra que vocês, pronta que vocês compram, aqui tem uma que eu gosto bastante, que acho que ela chama Mãe Maria, é um saquinho grande assim, ela não é cara, acho que é na faixa de uns 12 reais, pelo menos aqui em São Paulo, né? Rende pra caramba, pode ser uma defumação com as ervas secas, defumação de limpeza, gente, então pode ser, sei lá, ruda, pode ser guiné, o alecrim é muito bom, tá? Tô dando essas ervas mais básicas pra vocês, café é muito interessante também, tá? Faz aí o mix de ervas de vocês e vai defumando, vai tirando tudo, tá? Eucalipto vocês podem colocar também, façam essa defumação de trás pra frente, é isso que seus mentores estão pedindo, tem alguma energia aí que precisa ser expulsa da casa de vocês, tá bom? Tem alguém aqui que tá atrás de, é como se fossem informações, contato de quem já fez a passagem, tá? O teu mentor fala, cuidado com informação, informação falsa, principalmente com psicografias falsas, né? Infelizmente, eu já vi, tá? Vi muita ideia aqui de mensagens do plano, entre aspas, espiritual, que não são mensagens, tá bom? É aquela coisa muito genérica, ou aquela psicografia que fala só de uma pessoa, né? Quem já recebeu psicografia, quem já presenciou, enfim, já viu, sabe direitinho como é que funciona, tá? Então, vamos supor, uma mãe que desencarna, ela não vai mandar uma psicografia pra um filho, sendo que ela tem quatro, né? Ela vai envolver todo mundo, marido, às vezes até, sei lá, genros, noras, né? Netos, tá? Então, prestem bastante atenção, tem alguém que vai receber uma psicografia falsa, uma coisa bem genérica, tá? Então, não levem, então, ao pé da letra. Outra coisa, os mentores de vocês falam pra vocês assim, fiquem quietos, gente, pelo amor de Deus, principalmente com sonhos, sonhos que vocês têm, né? É sonhos, eu tô falando, mas são projetos de vida. Vamos supor, eu tenho o sonho, sei lá, de morar nos Estados Unidos, eu saio falando isso pra todo mundo, né? Não porque um dia eu vou, porque o Brasil é ruim, vocês entenderam, né? Então, os mentores falam pra vocês, você tem um sonho, guarda pra você, vai trabalhando pra você alcançar isso, você não precisa sair falando pra todo mundo, né? Você tem um sonho, mas às vezes as pessoas têm um sonho que você se dê mal, e infelizmente a gente tem que entender isso, tá? Então, eles falam, guarda, fecha a boquinha, tem gente aqui que morre pela própria boca, é que nem o peixe, morre pela boca aqui, tá bom? Muita inveja, e cuidado também, gente, com o que você fala das suas conquistas, cuidado com quem você traz dentro da tua casa, tá? Tá num período aqui delicado, tá? Principalmente esse momento é um período delicado para as energias externas, vem esse puxão de orelha aqui, é porque vocês estão, desculpem o tempo, mas se abrindo muito, tá? Faça o teu ali quietinho, ninguém precisa saber, né? Faz pra você, quando a gente quer expor muito, falar muito, tem que ter que ter que a gente tá conseguindo as nossas coisas, não por nós, a gente quer expor pros outros. Então, essa é a mensagem do mentor, tá bom? da opção número 2, se cuidem, certo? Olha lá, achei que ia ser alguma coisa mais rápida, mas não, né? Não adianta, a gente não tem muito como controlar o tempo. Vamos lá, gente, opção número 3 aqui, quem escolheu o cristalzinho branco. Vamos ver o que o mentor traz aqui na opção número 3. Vamos lá. Vamos lá, opção número 3. Aqui, gente, sabe o que os mentores falam? Que alguém desistiu aqui, na verdade, de um desafio profissional que foi colocado na tua vida. ou esse desafio era pra você ultrapassar e os seus próprios limites, pra você conhecer seus próprios limites, né? Tem muito forte essa ideia aqui, mas assim, você desistiu de uma coisa que não era pra você desistir, ali tinha um aprendizado muito grande, você chegou ao seu limite porque você não soube se impor, tá? E vou falar mais uma vez, pode ser você, pode ser uma pessoa que conviva com você, né? Sei lá, pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser uma filha, né? Aqui tem muita presença masculina de alguém que desistiu, né? Deixou pra trás, tipo, surtou e falou ah, não quero mais, tá? Aqui é como se fosse uma missão da espiritualidade mesmo, né? Estou te colocando nesse desafio porque dali vai vir um crescimento, se não for dessa forma você não cresce, né? Mais ou menos pra sair ali do marasmo, pra sair do comodismo, pra sair da zona de conforto, talvez essa pessoa não se desafie muito e a espiritualidade desafiou, mas essa pessoa entregou os pontos e resolveu às vezes até retroceder, tá? Então é o recado que tem aqui, então ou pra vocês ou pra alguém próximo aí que desistiu de um trabalho, de uma colocação, tá? Vem bem, bem forte aqui, tá bom? Bom, aqui a espiritualidade também abre a leitura de vocês, nós temos Xangô, nós temos Ogum aqui muito forte também, e na verdade pra mim quem traz essas mensagens aqui não são nem os mentores, são eles dessa desistência, eles falam que outro desafio vai ser colocado na tua vida, né? E esse desafio vai ser realmente pra você se impor, mas não pra você chegar ao seu limite, é como se você tivesse que, a situação vai se desenrolando e você precisa se colocar de alguma forma, você precisa ou saber dizer sim ou saber dizer não ou saber procurar as pessoas corretas. Algo vai acontecer semelhante, isso aqui era alguma coisa que você tinha que resolver, como eu falei, podia ser uma aprovação, podia ser uma etapa aí do teu crescimento, e como você meio que desistiu, né? Arregou aí, a espiritualidade vai colocar alguma situação bem semelhante, pode ser profissional, pode ser de relacionamento, pode ser com o vizinho, tá? Alguma coisa semelhante vai acontecer pra trazer esse crescimento, tem algo que você precisa aprender aí que você desistiu. Só que a tal história, né gente, quando a gente vive os ciclos repetitivos na nossa vida, que a gente precisa aprender alguma coisa e romper esse ciclo, eles sempre vão vindo de forma pior, né? Quem já passou por isso sabe, se você vive um relacionamento ruim, você termina, você arruma uma pessoa semelhante, você vê que o relacionamento é pior, né? Sempre o dia a dia vai ser pior, as coisas ficam piores, mais rápidos, tudo é muito mais intensificado, nesse caso aqui é a mesma coisa, tá? Agora assim, quem não tá nessa ideia da desistência, quem tá buscando uma nova colocação, a espiritualidade fala pra vocês assim, primeiro, né? Vem novamente a história assim, tem gente com muita sabedoria aqui, né? Tem gente com uma carga de conhecimento muito grande que talvez esteja aceitando coisas que não façam sentido. Talvez você seja uma pessoa extremamente inteligente, estudada, e você tá aceitando qualquer coisa, né? Assim, diferente das suas qualificações, sem fazer diferenciação. Mas você tem qualificação pra ser muito mais, né? E você tá aceitando, vamos por, um emprego de um jovem aprendiz, tá? Então, é isso que o teu mentor tá falando, por que que você tá se desqualificando? Por que que você tá se sabotando, né? A nossa querida amiga serpentezinha aqui, sabotagem aqui no teu caminho, quem tá fazendo isso é você. Então, essa opção número 3 aqui, eu até achei que ela vinha mais sutil, mas não, né? Veio com um grande puxão de orelha de acorda pra vida, os desafios estão aí pra você superar e não pra você desistir, tá? O teu mentor tá falando isso. Outra coisa, amizade, gente. Tem alguém aí que você jura de pé junto, ai, meu amigo, é minha amiga, não é, não é, é a tal história, o que é que essa pessoa está te oferecendo? Né? Sabe o que essa pessoa te oferece aqui? Falsidade, olho gordo, tá? É, agressividade nas palavras, energia ruim, tá? Tem muita gente com a espiritualidade, com o campo espiritual tá um pouco desequilibrado por conta dessa pessoa, desse amigo ou amiga. Então, assim, de novo, gente, abre o teu olho, tá? Pra quem tá buscando emprego, ainda assim, tem algum, alguém do seu círculo, aí, alguém dos seus conhecidos que vai te oferecer uma oportunidade, tá? E pra você vai ser uma oportunidade de trabalhar dentro da tua casa. Eu vejo um home office, aí, um horário bem flexível, tá? Vamos ver que mais. E começou uma chuvinha gostosa aqui. Vamos ver que mais. É, ó, a espiritualidade tá falando pra você, você precisa também ser um pouquinho mais observadora ou observadora. As meninas aí, tem muita gente desistindo fácil das coisas. A espiritualidade tá falando, insista, né? Não deu certo por um caminho, tenta por outro. Não deu certo por uma via, tenta por outra. A espiritualidade tá pedindo muito isso, tá? A ideia do conhecimento, do estudo, de buscar novas informações aqui, eu vejo pessoas até com uma capacidade de mental um pouquinho superior aqui, mas desperdiçado. Você não sabe pra onde ir, né? A gente tem aqui uma cabeça bagunçada, uma cabeça que você não consegue ordenar. O teu mentor fala pra você, precisa organizar a vida, precisa organizar a cabeça, precisa jogar esse monte de ilusão fora. Precisa jogar as dúvidas fora. E se? Né? Ai, se não der certo. Ai, se eu for e eu errar o caminho. E se eu não passar? Né? Trabalhando muito aqui, às vezes, no pensamento negativo, teu mentor tá falando ou olha pra você, reconhece quem você é, reconhece o teu valor, tá? Tá puxando muito você aqui pra realidade. Aqui, o mentor também fala pra vocês assim, teve alguém que falou alguma coisa bem negativa a teu respeito, tá? Aquela história de tentar fazer a tua caveirinha, mas essa história vai ser desmentida, tá? Eu tô vendo corte de mentiras aqui, eu tô vendo verdades que vêm à tona. Tem alguém que pode ter mudado o comportamento, a postura com você por conta de fofoca, por conta de uma maldade que outra pessoa falou. E teu mentor fala assim, alguém vai desmentir essa situação, tá? Vamos ver o que mais. a energia familiar aqui, né? A energia também dos relacionamentos familiares, tá uma energia mais leve, tá uma energia de movimentação, é uma energia de coragem, sabe quando vocês têm mais vigor pra fazer as coisas, né? Tem uma conexão maior entre as pessoas aí da família, as pessoas do convívio, tá? Aqui, quem tá na opção número 3, o mentor fala que vocês vão receber ou é uma visita, né? Ou é algum tipo de presente, pacote de algum, alguma pessoa que tá distante. Eu vejo muita ideia de um parente aparecendo de supetão na sua casa falando, vim passar um mês com você. Então assim, né? Isso aqui não é muito bom não, eu tô vendo, mexendo bastante com a tua rotina, tá? Com a tua rotina, com o teu estresse, com o teu estresse, com o relacionamento das pessoas que vivem dentro de casa. Então sutilmente, mesmo que seja uma pessoa querida, um parente, talvez vocês tenham que falar pra essa pessoa, ó, me perdoa, mas não dá pra ficar aqui, né? Me perdoa, mas talvez você não, né? É estranho, mas parece assim, você não cabe na minha rotina, né? Não consigo parar a minha vida pra te atender, tá? Mas eu tenho muita sensação de alguém distante batendo, ai, surpresa, cheguei, né? É surpresa pra quem? Não é uma surpresa boa, tá? Tem alguém tentando resolver alguma documentação relacionada ou a carro ou a moto, tá? O mentor fala pra você, calma, que você vai conseguir resolver, tá? Dentro, mais ou menos aqui, ó, no máximo em 10 dias, eu tenho muita ideia de quem comprou carro ou moto e tá tentando transferir, tá com algum problema, tá? Ele fala que no máximo em 10 dias isso aqui estará resolvido, tá? Então fiquem tranquilos. Tem algum homem que vai entrar em contato com você? Pode ser um homem da família? Pode, né? Mas alguém que, ou teve, ou tem um contato mais estreito. Espiritualidade, se eu falar pra você, fica um pouco esperto porque essa pessoa ou ela vai querer caçar, parece que ela vai querer caçar umas informações, pescar algumas coisas, tá? A pessoa é bastante orgulhosa, tá? Egocêntrica. Arrogante. Para os relacionamentos aqui, os mentores falam que vocês vão estar mais unidos, tá? Vocês vão estar mais fortes. Eu vejo relacionamentos voltando aí, se fortalecendo nos próximos dias. Isso é questão de dias mesmo. Posso falar que uns sete dias. Se não tá legal, as coisas voltam, tá? As coisas melhoram. Aqui tem a corrente de preto velho ajudando, trabalhando pra tirar alguma negatividade e trazer alegria de volta pra vida de vocês, tá? Opção número três, aqui o mentor tá falando assim, tá faltando alegria, tá faltando rir, né? Sei lá, tá faltando você se conectar com coisas que realmente, sabe aquela, quanto tempo faz que vocês não dão aquela risada de doer a barriga? Sabe aquela risada que, sabe que quando chega a ser incontrolável? Sabe aquela risada de criança, né? Ou aquela risada de, tipo, você tá numa situação ali que você não pode rir, você não consegue segurar o riso? Teu mentor tá falando cadê isso, né? Aonde foi parar essa alegria? Tá faltando isso. Então, sei lá, às vezes achar um vídeo engraçado pra assistir no YouTube, ouvir alguma coisa, conversar com uma pessoa, assistir aquele filme que você sabe que, meu, não tem como, né? Não te colocar pra cima. Tá? Mas ele tá falando recupere a sua alegria e eu tô vendo que vocês vão conseguir recuperar. Tá? Tem novidades bem interessantes aqui dentro do campo afetivo pra quem tá solteiro ou solteira também tem alguma movimentação acontecendo. Tá? Tem algo que vai brotar, algo que vai nascer. O mentor fala chega de bater cabeça, chega de quebrar a cara. Tá? É hora de vocês se abrirem realmente pra receber o amor da vida de vocês. quem tem aquela quem ressoa com vocês, né? Quem tem aquela energia de afinidade com vocês. É isso que o mentor tá falando, tá? Aqui, ó, o teu mentor fala de algum convite pra festa que o ideal seria você negar. Não sei que festa, tá? Mas aqui nós temos um encontro, né? Um encontro de pessoas que o teu mentor fala que o ideal seria você negar. Tem alguma coisa que pode ser desarmonizada aqui. Alguma coisa que pode inclusive desequilibrar algum tipo de relacionamento. Tá bom? Aqui também tem gente que vai ser convidado pra ir em festa religiosa. O teu mentor fala presta bem atenção se isso tá batendo na tua alma, no teu coração mesmo. Ou se você vai pra agradar essa pessoa que te convidou. Tá? Pode ter algum problema aqui. Pode ter algum desequilíbrio. Ou você vai, você vê alguma coisa que você não gosta. você passa por alguma situação que você não gosta. Então presta atenção. Tá bom? E é isso. Tá, gente? Essa foi a opção número três. Espero que vocês tenham gostado aí. Gente, eu vou dar uma pausa porque são cinco minutos porque a minha voz está querendo falhar. Já volto com a opção número quatro. Vou tomar uma aguinha. Vamos lá, pessoal. Quem escolheu quartzo verde aqui. a última opção. Vamos ver o que que vem. O que que tem o mentor. O que que os mentores, né, na verdade, querem trazer pra você nesse momento. Vamos lá. Opção número três. O que que os mentores querem trazer? Vamos lá. Ó, os mentores estão falando assim. É, tá aparecendo algumas oportunidades pra vocês que vocês precisam parar de procurar pelo em ovo, tá? Lógico, gente, tem que analisar, né, com cautela, com cuidado. Mas, análise, tá? Os mentores estão falando pra vocês que tem coisa que vocês estão deixando passar. preto velho, né, aparece forte aqui nessa leitura e pombagira também. muita gente pediu ajuda deles, ajuda tá chegando e vocês estão sendo extremamente seletivos. Principalmente com relação a pessoas, é, e a propostas profissionais. É aquela história. É, às vezes, a proposta é maravilhosa e você coloca algum tipo de empecilho, você tem algum tipo de desconfiança, mas é alguma coisa que você tá criando, tá? Então, presta atenção nas propostas que estão chegando porque é o plano espiritual que tá colocando no teu caminho. O que você tanto pediu, é, eles estão providenciando, só que tem coisas aqui que eles falam que vocês estão desperdiçando, tá? Preto velho tá trabalhando aqui fortemente, tanto com a linha de esquerda muito forte com o bagira, pra ajudar você a romper esse ciclo também, né, esse ciclo de dificuldade que você acaba se colocando, tá? É, então, prestem atenção ao que vocês estão deixando passar, as oportunidades que vocês estão deixando passar. Preto velho fala que tem mudanças importantes, né, é bem importantes mesmo na vida. Tem mais oportunidades pra chegar, então abre o olho. E pode ser uma oportunidade de uma parceria, pode ser uma oportunidade de um emprego, né, pode ser que alguém te ligue pra fazer uma entrevista, você fala, eu nem vou porque eu não gosto dessa empresa, né, e nem conhece. Ah, eu não vou porque esse cargo aí eu não sei não, né, eu não tenho experiência, tá? Ah, eu não vou porque ela disse que o salário base é tanto, é, vai lá, negocia, conversa, tá? É isso que o teu, o teu mentor tá falando aqui, tá falando, não perca as oportunidades que estão sendo colocadas no teu caminho, tá? É, aqui também, gente, os mentores vêm falando assim, com relação à espiritualidade, preto velho vem falando assim, cuidado com tudo que é absurdamente valorizado, valorizado, tá? É, colocado o preço, na verdade, né, é, eles vêm com muito a ideia de assim, cuidado com, não sei, é, tô tentando passar a mensagem aqui, parece que vem meio truncada até, vamos supor que você entre num lugar, né, pra se desenvolver espiritualmente, você tem que pagar uma mensalidade que é muito alta, e você não vê sentido praquilo, você tem que pagar a mensalidade e ainda, sei lá, contribuir com a limpeza, com a organização e com o material, ele fala que não é isso, tá? Gente, não é errado você contribuir, eu pelo menos não acho, né, é, você ajudar com o seu trabalho, você ajudar com o dinheiro, isso não é errado, né, mas tudo tem um limite, ele tá falando que tem, tem pessoas aqui na espiritualidade que estão indo talvez a lugares que tá girando tudo muito em torno do financeiro, né, a gente entende, lógico, tem casa que tem que pagar, às vezes tem aluguel, tem impostos, tem água, luz, tem material, né, não acho errado, mas cuidado tudo que é excesso, tá, às vezes tem gente faturando aí que não tem que faturar, tá, tem lugares talvez que vocês vão que vocês falam assim, ah, é pela caridade, né, é pela caridade, aí você vê lá que alguém não é bem pela caridade, a caridade é pra pessoa que tá cuidando do lugar, vocês entenderam, tá, então cuidado tudo que envolva valores altos, tá, muito altos, eles estão pedindo muita atenção com relação a isso, tá, preto velho vai vir com um aviso bem importante pra vocês, tá, no máximo, mas no máximo em nove dias, é um aviso que vai solucionar a vida de vocês em alguma área muito importante, alguma coisa que vocês estão muito aflitos pra resolver, então em até nove dias, prestem bem atenção, vocês vão receber a resposta que vocês precisam, tá bom? Vamos ver o que mais. Ó, gente, tem várias propostas de trabalho aqui, tá, inclusive tem pessoas que vão ser contatadas pra voltar pra um lugar que vocês já trabalharam, tá, tem pessoas que vão ser chamadas para uma segunda entrevista, tá, pode ser uma uma entrevista que você fez há um tempo atrás, sei lá, tem meses aqui, entre três e quatro meses não deu um resultado, a pessoa vai te chamar e falar eu quero conversar com você de novo, tá, você achou que era caso perdido, não era, mas a ideia de um retorno aqui pode ser pra uma profissão antiga que você parou e pode ser pra empresas antigas, tá, inicialmente, pessoal, eu não estou vendo aquele contrato, né, muita gente busca aí a CLT, né, aqui pode ser muita ideia de contratarem você, sei lá, como um PJ, digamos assim, né, como um MEI até, tô vendo muito mais pessoas aqui trabalhando de forma com um prestador de serviço como um autônomo, e isso vai ser muito bom pra vocês também, tá, Preto Velho fala isso. Agora tem pessoas também que podem desenvolver alguma atividade em casa e não estão desenvolvendo, então assim, o que você sabe fazer que você pode usar a estrutura que você tem hoje em dia? Às vezes tá batendo cabeça ou tá pensando daquele jeito, ah, isso não dá dinheiro, dá, tá, então assim, invista também em trabalhos que você possa exercer dentro da tua casa, é, Preto Velho fala muito isso, e vocês estão vendo que tá em Preto Velho essa última mensagem, né, e aqui também, eles falam assim, talvez no início não seja lá as mil maravilhas, mas a insistência, a persistência vai levar vocês ao resultado, digamos assim, quase perfeito, tá, então, é, busquem isso aí. Aqui falando de você tendo uma conversa muito sincera, de uma forma muito leve, tá, pode ser inclusive com alguém distante, um familiar mais distante aqui, tá, com relação aos familiares mais próximos, eu vejo uma certa, a pessoa parece que quer se acertar com você, mas, sabe quando a pessoa chega com o pé no peito, né, então pode ter esse desequilíbrio, eles falam pra vocês assim, não respondam na mesma moeda, tá, por quê? Porque primeiro, a grosseria e a estupidez é do outro, você não precisa aceitar, muito menos se conectar, eu sei que é difícil, né, eu sei que é difícil quando alguém entra em contato e já vem, ao invés de falar oi, tudo bem, já vem, né, com pá, né, aquela pancada, mas eles estão falando, procure não se conectar com isso, e infelizmente é o que a pessoa tem pra oferecer nesse momento, você não precisa aceitar, tá, agora assim, na casinha aí de vocês, no lar de vocês, também cabe uma limpeza, tá, é, aqui, cabe uma, eu falaria pra vocês aqui, que no caso não é nenhuma defumação, eu faria ou a limpeza da pinga, que eu sempre ensino pra vocês, ou, né, limpa a casa, passa o anil, também que é importante, façam a mesa, façam a água na mesa radiônica, podem fazer uma, uma quantidade, até um pouquinho maior, faz uma jarra, passa na casa inteira, também, tá, tem alguma energia aí, que tá pra causar discórdia, entre as pessoas que dividem o mesmo lar, tem uma energia que tá pra causar estagnação, nas pessoas, né, aquele negócio que não, 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 não deixa vocês evoluírem, né, então, façam essa limpeza aí, que vocês vão ver que as coisas, vão dar uma melhorada, outra coisa, o mentor fala aqui assim, tem gente guardando muita coisa, não está falando as coisas, gente, quando a gente não fala, quando a gente não põe pra fora, seja, né, qual for a forma que você encontrar pra isso, vocês sabem que quem sofre é o nosso corpinho, né, eu canso de falar isso pra vocês, então, assim, a história do engolir sapo, vocês precisam prestar atenção, o que vocês estão se submetendo, o que vocês estão, engolindo, aqui vem muito a ideia das críticas pra mim, talvez tenha alguém te criticando, e primeiro, né, você não pediu opinião de ninguém, aquela pessoa que vem do nada e fala, eu acho, sei lá, que você poderia não colocar essa pedra na sua mesa, você pode falar pra pessoa, mas eu pedi a sua opinião, não estou entendendo, né, às vezes a gente tem que ser um pouquinho, parece grosseria, mas não é, né, porque assim, tem gente que se mete na nossa vida, e não sabe o que a gente passa, o que a gente vive, então, cuidado com as críticas que você está aceitando também, tá, é, assim, é, essa história que as pessoas falam, ai, crítica construtiva, desculpa, pra mim isso não existe, crítica é crítica, né, se você pedir uma sugestão, ok, a pessoa pode vir e falar, mas, no caso, aqui eu não estou vendo você pedindo sugestão pra ninguém, aqui também vem muita ideia das críticas de família, sabe, então, prestem atenção também ao que vocês acabam absorvendo, porque às vezes a pessoa fala que fica martelando na cabeça, né, e não tem que ficar martelando, sejam vocês, tá, é isso que os mentores estão falando, muita gente acaba perdendo a própria essência aqui, pra agradar os outros, é, a troco do que, né, de nada, o que vale aqui é a tua, a tua felicidade, a tua realização, não a dos outros, certo? Ó, talvez você receba aqui, tá, algum tipo de comunicação, algum tipo de contato, de alguém distante, aqui não me diz qual a relação que essa pessoa tem, mas é uma mensagem que vai te dar uma chateada, tá, é uma pessoa que pode inclusive meio que vir cobrando alguma coisa de você, ou entra em contato e essa pessoa tá chorando, tá, tem relação com um homem aqui, um homem difícil, um homem que não é confiável, um homem desequilibrado, tanto na nossa vida aqui, né, no dia a dia, quanto espiritualmente, tá, uma pessoa extremamente fechada, é, esse homem aqui causou muita discórdia na vida de muita gente, eu tenho a sensação que por onde ele passou, ele deixou um rastro de tristeza, sabe aquela pessoa que magoa os outros, porque acha que as coisas tem que ser da forma dele, mais ou menos isso, tá, então pode ser que alguém entre em contato com você, reclamando desse homem, contando alguma coisa que esse homem fez, tá, é só pra que vocês fiquem, é, cientes aí do que pode acontecer, tem um muito, muito forte aqui, a ideia de uma ligação, você tem uma ligação muito emocional com essa pessoa, um emocional muito forte, tá, mas, é, não posso afirmar qual tipo de vínculo que vocês têm, esse homem pode ter aprontado alguma coisa que tá ligado a papéis, a documentos importantes, pode ter mudado alguma coisa, tem ideia de falsificar alguma coisa, né, eu tenho aqui, é, serpente cruzando com montanha, não sei, tá, tem alguma coisa, esse cara aqui, ele aprontou alguma coisa com alguém que, é, você tem algum apreço, tem alguma ligação emocional mais forte, você vai saber dessa, dessa mensagem aí dentro dos próximos dias, tá, na verdade assim, até três semanas parece, né, entre uma e três semanas vocês vão receber essa mensagem, tá, bom, é, tirando isso, né, o externo, né, que pode acabar desequilibrando vocês, ah, os mentores aqui, né, eles falam de vocês entrando no período com mais vigor, com mais coragem, com mais ousadia, vejo vocês sim, né, deixando essa sabotagem, essa energia de desgaste, de olho gordo, de querer aprovação dos outros, de aceitar a crítica dos outros, vocês deixam tudo isso pra trás, tá, vocês vão ter essa, sabe assim, insight, né, esse estalo que a gente fala, e vocês vão falar, meu, fulano não acrescenta nada na minha vida, né, é, não colabora em nada, então não tenho direito, né, nem te dar uma sugestão, tá, então vejo vocês recuperando a força, o vigor, a energia, como eu falei, né, bastante coragem aqui, principalmente coragem, pessoal, pra vocês alcançarem coisas novas, né, alcançarem, é, novos voos, quem está trabalhando, vinha num período tão complicado dentro do trabalho, e que assim, quando você começa, né, a, a ser mais alegre, a ser mais feliz, né, não dá tanta importância para os outros, ou importância, é, pra coisas pequenas, as coisas vão movimentar de uma forma melhor, muita gente vai ser promovida, eu vejo muita promoção, eu vejo muito reconhecimento dentro do trabalho, você pode falar pra mim, ah, mas eu sou autônomo, né, autônomo, seus clientes podem reconhecer o teu trabalho, tá, e outra coisa, se reconheça também, né, bata no peito e fala, eu sou bom no que eu faço, isso não é orgulho, isso é você acabar se bancando, é você, é, entender que você realmente domina, né, essa arte aí que você exerce, tá, vamos ver o que mais, ó, assim, gente, aqui é uma mensagem um pouquinho mais delicada, tá, mas primeiro, sem pânico, aqui, né, eu tenho muita ideia do problema no nascimento de uma criança, mas a espiritualidade fala pra vocês, confiem, porque tudo vai dar certo, tá, pode ser um probleminha ali na hora do nascimento, mas não vejo ninguém com algum tipo de sequela, eles só falam pra vocês, confiem que vai dar certo, só, tá, não alimentem o negativo, tá, que pode ser, pra grande maioria vai ser o nascimento de uma menina, mas confiem, tá, espiritualidade em peso, chamem Iemanjá, que ela vai tá, é, amparando nesse momento, tá, pode ser, é um parto que é antecipado, alguma coisa que pode dar, meio que parece que vai dar errado, alguma, algum, né, algum desequilíbrio ali, digamos, uma pequena, a gente presta bem atenção, uma pequena complicação, mas que é resolvida, tá, tá, então, eles estão mandando essa mensagem, porque isso tá, muito passível aqui de acontecer, e querem que vocês fiquem tranquilos, e confiem na espiritualidade que tá com vocês, e na espiritualidade que tá cuidando dessa mãe, que vai parir aqui, tá, então prestem atenção com isso, sem pânico, tá bom, ó, quem tá pedindo também, pedindo, 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 muito, né, é que a espiritualidade coloque você em encontro, em conexão com a tua, com o teu amor, a tua alma gêmea, como vocês gostam de falar, essa alma gêmea tá muito próxima, tá, mas a espiritualidade tá falando assim, encerra coisas com antigos relacionamentos, porque às vezes assim, ó, você terminou o relacionamento, mas você mantém o teu ex, a tua ex ali na rede social, pra curiar o que o outro faz, tá, então a espiritualidade tá falando assim, momento de encerrar relações com ex, tá, momento de resolver, resolver principalmente o emocional, às vezes o que é nosso, né, o que tá ali, digamos, vai no nosso caminho traçado pra nos encontrar, não chega, porque a gente não tá aberto, tá, ah, eu quero, eu quero da boca pra fora, eu quero, mas eu tô lá, né, olhando a vida do meu ex, tô olhando a vida da minha ex, né, ó, casou, tem dois filhos, trocou de carro, comprou uma casa, né, ai, podia ser eu, entendeu, quantas pessoas não fazem isso, então, encerrem esse assunto, a espiritualidade tá falando de um renascimento emocional pra vocês aqui, essa pessoa que vocês tanto querem tá chegando, tem essa colheita afetiva, mas vocês precisam estar limpos, tá, é isso que eles falam, para os relacionamentos que já existem, tá maravilhoso isso daqui, tá, tá protegido, vocês estão bem amparados, eu vejo vocês, inclusive, fazendo algum tipo de renovação, né, ou vocês vão sair, vão pra um lugar diferente, eu vejo uma energia renovada entre um casal aqui, tá bom, vamos ver o que mais, aqui tem um estresse com uma pessoa mais velha, tá, uma pessoa, assim, bastante orgulhosa, uma pessoa que pode, né, ou conviver, ou vir em contato aí com você, é aquela pessoa que quer cortar a tua alegria, tá, eu sinto um, né, muito orgulho, eu sinto um que é meio esnobe aqui, né, então, seu mentor já fala, ó, já corta essa energia, né, sei lá, encontrou, teve que ter contato com a pessoa, boa, meu, saiu de lá, já, né, já faz uma oração, tipo, isso não me pertence, sabe quando a gente entra no cemitério e fala, né, os antigos muito falavam, é, é, pra cá nada trago, daqui nada leva, alguma coisa nesse sentido, é mais ou menos isso, né, se você estiver aqui na casa, ou tiver, sei lá, às vezes isso aqui pode ser um encontro comercial, né, alguma coisa de negócios aí, você já fala a mesma coisa, tá, às vezes pode ser um cliente, né, aqui eu tenho muito a ideia de, aqui vem muito a energia paterna, tá, pode ser pai, pode ser avô, pode ser um ex-marido aqui também, tá, tem muito essa energia de homem, mas uma pessoa assim, a gente tem uma arrogância muito grande, né, a gente tem urso, a gente tem sol, né, num contexto um pouquinho mais pesado aqui, isso vai dar, né, uma pessoa mais orgulhosa, é, uma pessoa que faz uma autopromoção muito forte, sabe aquela pessoa só, eu sou maravilhoso, o F, sabe, é mais ou menos isso, então o seu mentor assim fala, corta pra isso não influenciar a sua vitalidade, tá, influenciar a tua boa energia, porque é capaz que no momento que vocês tenham essa conexão aqui, você esteja numa boa energia, tá, então procura evitar esse contato, ou já não se conectar, não se abrir, pra receber o que essa pessoa passa pra você, certo, gente? então é isso, essa foi a nossa última mensagem aqui dos mentores espirituais, eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, que vocês aproveitem aí as mensagens, agradeço, né, quem ficou comigo até agora, quem assistiu o vídeo todo, quem assistiu duas, três, né, quem marcou a sua presença aqui, certo, pessoal? muita gratidão a todos vocês, né, se abram aí pra receber as mensagens, tem muita mensagem ainda que eles vão passar pessoalmente pra vocês, tá bom? E é isso, fiquem todos com Deus, e a gente se encontra em uma próxima leitura, tchau, tchau!